Você com certeza já fez algum raio-x de tórax no ponto de socorro e foi dito lá que seu coração está grande. Mas será mesmo que o raio-x de tórax serve para isso aí? Bora dar uma olhada? Vem comigo! Olá, você está no canal Minuto Cardiologia, um canal onde a gente se complica tudo sobre o assunto de cardiologia. Mas e aí, então, o que é o raio-x de tórax? O raio-x de tórax, ele é um exame de imagem que emite radiação e contribui muito com um exame complementar. Dessa forma, o raio-x pode e muito ajudar em algumas situações aí de doença cardiológica ou pulmonar. Vamos aqui no exemplo, eu vou mostrar para você como é que a gente chega a medir o coração, para poder falar se o coração está grande ou não no raio-x. Mas, olha, fica ligado que no final do vídeo eu vou te dizer se realmente vale a pena o raio-x para dizer se o coração é grande ou não. Bora lá nas imagens? Bom, olha só, então aqui você está diante de um raio-x de tórax. E como é que a gente faz, então, aqui para a gente ver? Está vendo esse diâmetro? A gente vai medir daqui, mais ou menos daqui. Olha, eu vou tentar fazer uma linha mais reta possível, tá? E essa distância até aqui, tá certo? E a gente tem que ver o seguinte. A gente tem que pegar agora e medir essa distância aqui do coração até aqui, ó. A sua distância. Então, o que tem que acontecer? Essa distância aqui, ela tem que ser menor ou igual a metade dessa distância. Ou seja, isso daqui tem que ser menor ou igual a esta distância, tá certo? Então, dessa forma você define se o coração, ele está grande ou não ao raio-x. Mas e aí, será que realmente isso aqui vai valer a pena e tal? Será que está no momento da gente arrancar os cabelos e acabou-se tudo, já era, nós temos um coração grande? O que você acha aí? O que você acha disso tudo? Pessoal, tem que ter muito cuidado com o raio-x de tórax. Em algumas situações, ele não pode ser utilizado. Por exemplo, você não pode usar ele como parâmetro se você estiver deitado. Por exemplo, se estiver na UTI, se não for uma radiografia, que a gente chama de PA, apóstolo, anterior. Tem que tomar cuidado na rotatividade ou não, né? Então, assim, se eu fosse dizer, ele ajuda alguma coisa? Ajuda. Mas define se o coração, ele é grande ou não? Ou seja, tem cardiomegalia? A minha resposta é não. Então, pessoal, então se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, já ative o sininho, para você não perder nenhuma notificação. E assim você compartilha com este canal, aí ele crescer e cada vez mais trazer vídeos como este para você. Olha só, isso aqui vai ser um vídeo de uma série sobre o coração grande. Então, fica ligado, tá certo? Que eu vou postar outros vídeos para a gente continuar nossa série sobre o coração grande, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.